Olá seguidores, olá você inscrito, que você também que não é inscrito no canal, mas acompanha sempre o meu conteúdo hoje nessa oportunidade eu estou no açude a 25 de março, açude que mais uma vez passa-se mais um ano o açude a 25 de março encontra-se cheio, mas porém ele não transbordou e vai ficar para o próximo inverno se você acompanhou, tem visto em outros vídeos, gravando aqui esse reservatório, ele estava com muita água mas diminuiu um pouco a quantidade de água, como você pode ver aqui no sangradouro, ele está um pouco distante e dificilmente ele venha transbordar ainda este ano, porque o inverno já cessou se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever deixa o seu like, seu comentário, gera engajamento para mais pessoas que estão sendo alcançadas e eu vou estar mostrando para você agora através da parede e hoje são 13 de junho de 2023, o açude encontra-se com muita água porém ele já possibilita um pouco dele vir a transbordar, porque o inverno já acabou e agora a gente vai ficar na expectativa, aguardando os próximos anos os anos seguintes para que ele venha adquirir mais água, ali se formou um páscoa uma boa sugestão seria talvez limpar esse páscoa que se formou-se sobre as águas precisaria de uma limpeza aqui, se você gosta de conteúdo acompanha em minhas redes sociais te peço que você se inscreva no canal deixe o seu like e pode deixar a sua sugestão de vídeo eu agradeço por você ter assistido até aqui em outras oportunidades, eu já estive aqui nesse assunto se você quiser ver mais vídeos, como é isso, você está deixando o link na descrição do vídeo, você pode estar acompanhando e eu gosto depois